Olá, bom dia! Sou o John Kennedy, professor de História e Música na Educação Básica. E nesse vídeo, irei apresentar o texto A Independência em Tempos de Milagre, de Janaína Martins Cordeiro, da Universidade Federal Fluminense. Ele pode ser acessado através do endereço bicentenario2022.com.br. Esse texto busca evidenciar algumas questões acerca da construção de narrativas históricas e traz como exemplo o contexto da ditadura militar dos anos 1970 e o uso de certas datas, personagens e símbolos associados ao processo de independência do Brasil. Em 1972, o Brasil completaria 150 anos de independência política. A ditadura militar, já no poder há oito anos, aproveitaria a oportunidade para construir e impor sua própria versão da história da independência. Para termos uma noção do grau de importância dado ao projeto, em janeiro de 1972, foi criada uma comissão executiva central para dirigir e coordenar as comemorações. Essa comissão definiu a narrativa e o calendário das comemorações, ou seja, que datas, que acontecimentos, que personagens deveriam ser celebrados e como suas histórias deveriam ser contadas, o que deveria ser lembrado, o que precisava ser esquecido. Tais escolhas deveriam expressar não apenas o desejo e a importância de voltar-se para o passado nacional, mas também deveriam ser pródicas na celebração do momento de grandeza, ou seja, evidenciar o presente de acelerado crescimento econômico e otimismo crescente que envolvia diversos segmentos da sociedade. Mas o mote dessas comemorações se concentrou na ideia de que, se o 7 de setembro de 1822 representava a conquista da independência política pelo Brasil, 150 anos depois, a ditadura promovia uma outra e fundamental revolução e conquista na versão da ditadura, que seria a independência econômica. E assim, o país livre, politicamente independente, desde 1822, alcançava com os militares a maturidade, a autonomia econômica, que faria do Brasil uma potência mundial. A festa concentrou-se ainda em dois personagens que, ao longo dos séculos XIX e XX, ganharam auras de heróis nacionais, que foram eles, Tiradentes e Dom Pedro I. Assim, a abertura oficial dos festejos ocorreu em 21 de abril, de Tiradentes, e somente terminaram no dia 7 de setembro, tendo como ponto alto a repatriação dos restos mortais de Dom Pedro I. Entre uma data e outra, cinco meses inteiros de festas, nos quais a ditadura se expôs aos brasileiros, festejando a história pátria, a história nacional, mas também e principalmente o presente e as perspectivas de futuro. Como proposta didática, sugerimos ao professor utilizar esse texto para iniciar um debate acerca da história pensada como construção, pensada como processo, isto é, não natural, como um processo não natural. Qual o interesse dos governantes ao se envolverem com essas questões? Cabe questionar aos estudantes. Acerca da independência, poderá se questionar a apropriação feita pelos militares de símbolos como o de Tiradentes, outrora martirizado como subversivo e alguém que ameaça a ordem estabelecida. Fazendo um link com o presente, poderá ser discutido também a forma como o presidente atual do Brasil tenha abordado a história da ditadura militar em contraposição a outras versões da história do mesmo período. Bem, são essas as sugestões que eu gostaria de deixar como contribuição. Espero que possam ser úteis a todos os professores. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto